Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Razer FF Eu vou tá pedindo aqui no comecinho do vídeo pra vocês passarem lá no canal do Kimho FF Ele tá fazendo uma thumbnail pra mim Então é isso aí rapaziada, fiquem com o vídeo Fala rapaziada, fiquem com o vídeo Fala rapaziada 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 Fala rapaziada